Que dia tão especial hoje para Osasco, eu quero aqui desejar um feliz dia dos pais, para todos os pais. Em nome do pastor Plini, meu paizão na fé, que assim, amo demais o carinho que eu tenho por ele. Quero desejar a todos os pais um feliz dia dos pais. Lembrar também que hoje não estou aqui mais com meu pai, que passamos tantas coisas boas juntos, criou os seus sete filhos e dizer, né, é um dia tão feliz, mas para mim também não é aquele dia de tantas felicidades. Dizer que as lembranças são muito boas, o ensinamento do meu pai e quero aqui que todos os pais se sintam abraçados. Feliz dia dos pais.